E hoje o Tevoz está aqui no Residencial Maria do Carmo em São Joaquim da Barra. Acontece nessa manhã de sexta-feira, feriado, dia vinte e um de abril, aqui em nossa cidade, a entrega de cento e trinta casas do programa Minha Casa Minha Vida, da empresa WP Construtora. E a gente está aqui no Residencial Maria do Carmo em São Joaquim da Barra, acompanhando a entrega oficial dessas famílias. Olha só, lá atrás, olha só, a gente vê uma grande quantidade de pessoas, cada família na casa que está recebendo, muitas já receberam essas moradias e outras também estão recebendo. Do lado de cá também a gente vê as casas, também as famílias recebendo essas moradias. Muitas pessoas que esperaram muito tempo aqui na cidade por uma casa própria. E hoje, de fato, elas estão recebendo essas moradias e já poderão se mudar. E todos os detalhes sobre esse assunto você fica sabendo agora, aqui no Tevoz. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto